O que será de mim? O que será de nós? Quando chegar o fim da tarde e ninguém perceber Serão coisas banais, será tarde demais Paramos pra pensar no hoje o que ficou pra trás Amanhã é incerto, você pode crer Não sou Deus, não sou profeta, não posso prever Mas se não caminha certo, o final é um só Não vai na flecha, vai na bala, amigo, só no pó Não contradigo, não debato, que sou eu pra julgar Nas mãos de Deus somos é, eu sou ele e vai condenar O que será de mim? O que será de nós? Senhor, olhe por mim, escute a minha voz É o juízo, é o final do milênio, está escrito Apocalipse agora, é o retorno do justo, aceite a sua glória Amanheceu e o sol se apagou Será apenas pesadelo? Aonde estou? Eu te pergunto o que faria se o final fosse agora Se a terra se abrisse e o céu se inflamasse O amor e a esperança da terra acabasse Tu corria ou ficava na oração ou na bala Já fez a sua escolha ou tá em cima do muro Será que corre certo ou permanece no escuro? Mas se liga, irmão, a escolha é uma só Corre com o justo ou vira pó É o juízo, é o final do milênio, está escrito Apocalipse agora, é o retorno do justo, aceite a sua glória É o juízo, é o final do milênio, está escrito Apocalipse agora, é o retorno do justo, aceite a sua glória O que será de mim, o que será de nós Quando chegar o fim da tarde e ninguém perceber Serão coisas banais, será tarde demais Paramos pra pensar no hoje, o que ficou pra trás O amanhã é incerto, você pode crer Não sou Deus, não sou profeta, não posso prever Mas se não caminha certo, o final é o só Não vai na flecha, vai na bala, amigo, só no pó Não contradigo, não debato, quem sou eu pra julgar Nas mãos de Deus, somos ela, só ele vai condenar O que será de mim, o que será de nós Senhor, olhe por mim, escute a minha voz É o juízo, é o final do milênio, está escrito Apocalipse agora, é o retorno do justo, aceite a sua glória Ou seja, vem lá, amém E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.